Bom dia, bom dia pessoal! Bom dia! Essa chuvinha, oh beleza! Uma bela manhã pra aprender física! Vamos que vamos! Galerinha, é... Hoje a aula é uma área essencialmente teórica Daria pra fazer uma continha ou outra aqui no comecinho, vou aplicar de repente um veja o que o Malanguida faz, já que estamos falando de ondas, né? Veja o que o Malanguida faz Que bonitinho! Muito obrigado! Só que, já que as ondas eletromagnéticas no vácuo tem todas a mesma velocidade que a gente chama de velocidade da luz que o Einstein chamou de celeritas o fóton, o Einstein inicialmente chamava uma partículazinha, celerita, ele falava e aí então, o mundo em homenagem chama de Czinho a velocidade das radiações eletromagnéticas 3 vezes 10 a 8 metros por segundo quando a gente fala numa de uma unidade mais humanoide a gente pensa em 300 mil quilômetros por segundo, pra ficar mais fácil de visualizar né? Mas ainda é ruim de imaginar isso aí, a gente pensa em 7 voltas no planeta da Terra em 1 segundo se ela ficasse fazendo curva de volta no planeta Terra, né? Algo... é... sobrenatural, né? 7 voltas na Terra em 1 ódio 7 voltas no planeta é muito absurdo todas as... raias eletromagnéticas que eu tenho certeza que a maioria de vocês lembra a sequência delas que a gente já viu desde o ano passado martelando nisso porque responde muito a questão tu ter a sequência delas tu começa com... rádio rádio e depois passa... microondas aí aquela que sai daqui do defendeiro aquela que tu enxerga aquela que pode machucar tua pele aquela que tu usa pra investigar os teus ossos e aquela que vai curar o câncer eventualmente raios gamas tu sabe dessa sequência? e sabe que quando eu falo dessa sequência está em ordem crescente de frequência cada vez com maior frequência tu já responde um monte de questão, cara aí assim, pra questões um pouco mais elaboradas é bom tu ter alguma outra carta na manga saber um pouco mais sobre essa radiação pra que tu consiga, às vezes, distinguir uma da outra saber de qual que a questão está falando bom, um cara chamado Max Planck o cara com o qual o Einstein já teve discussões homéricas foi um cara que teve uma descoberta muito importante, inclusive pro Einstein poder fazer outras descobertas posteriores como, por exemplo, o efeito fotelétrico que nós vamos estudar agora no final do ano não sei se é a matéria minha, né? mas nós veremos, é uma das matérias que foi o que gerou o prêmio Nobel pro Einstein, tá galera? as vezes a gente fala no Einstein acho que o cara ganhou o Nobel devido a teoria da relatividade não, ele só ganhou o Nobel pelo efeito fotoelétrico, certo? e ele teve ajuda cabal aqui de Max Planck esse Max Planck, ele percebeu que a luz tem uma certa energia que não depende da potência da lâmpada que tu usa a energia da luz a energia da luz não depende da potência da lâmpada que tu usa olha que loucura algumas experiências deixaram isso muito claro por exemplo o Max Planck pegava lá uma lâmpada vermelha super poderosa e media a energia da luz que saia dela um aparelhinho ele percebia que essa luz a luz mesmo sendo gerada por uma lâmpada de mil watts de potência vermelha não tinha tanta energia quanto a luz violeta emitida por uma lâmpada alimentada com uma pilha com menos de um watt de potência olha que loucura, ele ficava indignado inicialmente, né? como pode uma lâmpada com mil watts de potência vermelha vermelho puro só a luz vermelha mede a energia dessa luz com um aparelhinho depois vai medir a energia da luz violeta vinda de uma lâmpada pequenininha do brinquedinho do irmão alimentada por uma pilhazinha idiota essa luz tinha mais energia que a luz vinda da lâmpada vermelha super potente então pra desvendar esse mistério Planck fez uma série de experimentos e chegou a dados científicos que mostravam que a energia da luz como assim professor? lembra que a luz na verdade é uma das grandes mistérios da natureza, né cara? a luz é uma loucura às vezes ela se comporta como onda lembra a experiência de Ohm? quando luz com luz dava escuridão as franjas e às vezes a luz se comporta como uma partícula por exemplo quando ela reflete ela se comporta como uma bolinha quicando não é isso? lembra disso? então a luz era um grande mistério pro Planck entender o fenômeno ele usou a teoria corpuscular da luz ele entendia a luz como uma bolinha como um corpinho se mexendo e o nome que se deu a esse corpinho é fóton então fóton é a partícula de luz é a menor unidade de luz que pode trafegar e Planck ensinou ao mundo então que a energia do fóton é diretamente proporcional a? quanto maior a frequência? quanto maior a frequência? pronto! é por isso que quanto maior a frequência mais perigosa são as radiações porque mais energia elas carregam um símbolo certo? faz todo sentido e a constante de proporcionalidade é justamente o que hoje a gente chama de constante de Planck em função da homenagem ao descobridor dela a apostila tem um dado mais preciso mas de cabeça eu lembro que a constante de Planck é 6.6 vezes 10 a menos 34 joules segundo é na verdade um número bem pequeno eu diria que a velocidade da luz está para a fílula da relatividade assim como a constante de Planck está para a física quântica são grandezas muito importantes que são usadas para são constantes que são usadas para definir uma série de outras coisas na natureza tem ali a constante de Planck com mais precisão para a galera? qual página? lá na página 30 pessoal ele bota mais um 3 ali depois certo? nada demais não vai mudar nada é... pessoal só com essa questãozinha aqui só com essa formulazinha já dá para responder um monte de perguntas eu lembro de uma pergunta que caiu há relativamente pouco tempo atrás e como eu ainda não tinha trabalhado bastante com aquilo eu lembro que eu tinha que pensar para resolver já vou te adiantar essa questão é muito comum nessa hora o cara perguntar qual é o número de fótons emitidos por uma lâmpada tal o número de fótons eu consigo colar o número de partículas de luz emitido por uma lâmpada? consegue? porque potência é energia? sobre o tempo sobre o tempo se tu sabe a potência da lâmpada tu coloca no lugar da energia emitida essa energia do fóton mas será que é um fóton só? não são n fótons né? então tu coloca ali no lugar da energia n vezes h vezes f onde h vezes f é a energia de? um fóton tu bota lá o tempo que ele pediu né? as vezes é por segundo cuidado hein? aí é um segundo que tu bota ali aí tu tem a frequência da lâmpada ele é obrigado a te fornecer constante de Planck não tem que decorar não ele fornece ele vai te fornecer a potência da lâmpada e ele vai perguntar quantos fótons por segundo provavelmente aí tu acha o n aí tu acha né? o número de fótons isso assim já resolveram o teu problema né? poderia usar o consenso pega a potência e pega o tempo calcula a energia que a lâmpada emitiu calcula a energia de um fóton divide a energia total pela energia de um fóton tu tem quantos fótons acompanha aquela energia né? usando um pouco de consenso sem problema nenhum só estou então já te adiantando o que vai acabar aparecendo aí beleza agora que a gente sabe que todas as radiações eletromagnéticas tem a mesma frequência desculpa que cagada que eu falei tem a mesma velocidade que eu acabei de sublinhar nós vamos ver que a frequência é que a gente usa para distinguir uma da outra porém cuidado a gente pode ter radiações eletromagnéticas diferentes com a mesma frequência a gente pode ter ondas de rádio e microondas ambas com a mesma frequência ou seja o que distingue de verdade a radiação eletromagnética uma da outra não é a frequência é na verdade a origem como que ela foi gerada certo? dependendo da maneira como essa radiação foi gerada é que eu posso dizer se ela é microondas ondas de rádio raios x raios gama e a faixa de frequência é mais ou menos um indicativo para a gente pensar além disso para cada frequência tem um comprimento de onda então é bacana o cara tem uma noçãozinha mínima assim olha vai de tal a mais ou menos tal mas tu não tem que decorar é só ter uma noção para tu não confundir um microondas ou ondas que tem comprimento de onda de 300 angstrom onde um angstrom é 10 na menos 10 metros já vamos falar sobre isso com ondas de rádio que pode ter comprimento de onda de 30 quilômetros tá entendendo? então é só o cara não não se perder nesse meio do caminho mas não precisa ficar agoniado em decorar os valores certo? claro, vou fazer o item professor decora 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 as frequências e os comprimentos de onda ou pelo menos uma frequência de cada né pra tu poder depois jogar no verde com a lambda faz e calcular o comprimento de onda no dia da prova se for preciso certo? beleza? então podes usar um macetezinho desse pra não precisar decorar tudo tu decora uma parte e a outra parte tu calcula no dia caso eles te cobrem certo? vamos lá então vamos começar a falar um pouquinho das radiações eletromagnéticas primeiro as primeiras descobertas as ondas de rádio Caro Hertz tão importante a descoberta do cara que até hoje em alguns livros eles chamam as ondas de rádio de ondas hertzienas em homenagem ao Hertz mil oitocentos e oitenta e poucos mil oitocentos e oitenta e sete eu acho algo desse tipo a postila traz é isso? a postila traz os dados ali então assim antes de 1900 o cara vai lá pega fio usa um circuitinho eletrônico simples pra fazer os elétrons não irem num lado só pro fio pros elétrons ficarem indo e voltando nós acabamos de ver que corrente elétrica gera corrente e acabamos de ver que campo magnético variável gera corrente elétrica o elétrico variável o magnético variável e aí é a radiação eletro os campos eletromagnéticos sempre per perpendiculares já que a onda vai pra frente enquanto as radiações se atravessam perpendicularmente a direção do deslocamento todas as radiações eletromagnéticas são trans todas todas são transversais o som é longitudinal lembra? olha a caixa de som funcionando olha como é simples não pode confundir isso é longitudinal certo? aí já vale lembrar que só as ondas transversais são polarizáveis as ondas longitudinales não são polarizáveis certo? beleza então o cara pegou um pedaço de fio fez elétrons irem e voltarem oscilarem dentro do fio e percebeu que tinha algo emanando desse fio era algo visível? não não é algo visível não chegamos ainda na radiação que sensibiliza a nossa retina só que ele fez uma antena um pouco longe desse fio onde tinha elétrons lucilantes e percebeu que a antena ao receber essa coisa invisível estimulava uma correntezinha elétrica no fio já tomaste choquezinho na antena da tv? é aquilo cara mesmo que a tv não esteja encostada na televisão só a antena desculpa, falei mesmo sempre acontece né? se a antena não estiver conectada na tv mesmo só com a antena tu pode tomar um mini choquezinho com a antena sem encostar em nada da onde está vindo a corrente elétrica se ela não está encostando em nada? do ar cara tem campos eletromagnéticos fazendo os elétrons da antena oscilarem aí tu pode tomar uma mini descarga elétrica certo? ou seja dá para transmitir energia pelo ar como o tesla fez como aparece nos filminhos como os mágicos gostam de utilizar fazer coisas acender porque encosta já tem celular que carrega assim né? tem celular que carrega sem fio isso isso na verdade é o seguinte ó nesses casos porque a gente se descobriu que pode ser nocivo ao corpo humano a energia toda que está passando por aqui certo? então a gente só usa ondas de baixa energia se nós fossemos usar ondas de alta energia poderia ser danoso ao corpo humano então quando a gente tem os aparelhos modernos que carregam sem fio tu tem que colocar aí em cima da mesa pelo menos que aí a bobina está ali embaixo da mesa pertinho do aparelho e não vai espalhar a radiação pela casa toda tão intensamente certo? mas é possível fazer as coisas acenderem sem fio nenhum com a energia passando aqui por nós só que aí fica perigoso no corpo humano muitos já né? sofreram as consequências danosas de radiações energéticas por longos períodos de tempo certo? ainda tem estudos sendo feitos sobre isso não é conclusivo tem gente né? que alega ah não pô minha família mora perto de uma estação transmissora de rádio e é nítido que a gente adoece mais que as outras pessoas certo? mas tem aquela velha história do ser humano né? a vovó teve câncer e mora a 2km de uma torre ah é culpa da torre não é culpa da alimentação da vovó nem dos agrotóxicos da fumaça do carro que é sabidamente cancerígena que a gente já conversou então a gente tem que ter um pouco de calma pra filtrar as coisas aqui né? então assim galera ó cientificamente a gente não considera até luz perigoso até luz não é perigoso teoricamente mas tudo tem limite né cara? imagina eu pegar toda a radiação onda de rádio do mundo e jogar na tua cabeça e ficar 2 dias com todas as ondas de rádio do mundo te atravessando não é possível que isso não tenha efeito né? certo? agora nesse momento aqui tem ondas de rádio? tem um monte de estações aqui dariam pra ser captadas não é isso? certo? só que numa energia muito, muito ínfima que passa como se nosso corpo fosse transparente não está sendo absorvida pelo corpo então não tem consequência começa a ter consequência a partir de ultravioleta que a radiação passa a ser chamada de ionizante o que que seria ionizante? é porque pode criar um íon o que que é um íon? é um átomo carregado ou cátion quando perdeu um elétron ficou com excesso de próton ou íon ou ânion quando ganhou um elétron ficou com um elétron em excesso ou dois né? tudo bem pra vocês? vê o poder da radiação a radiação pode arrancar ou colocar um elétron dentro do cara ai a coisa está ficando um pouquinho mais nervosa né? então a partir de ultravioleta ultravioleta raios x e raios gamma merece muito cuidado porque já que ela pode ionizar átomos do teu corpo ela também de repente pode arrancar um pedacinho do teu DNA né? e se ela arrancar um pedacinho errado do DNA por azar começa uma... né? é por proliferação de células anômalas que é um tumorzinho pode ser benigno só vai lá e tira e acabou pode ser maligno pode se espalhar né? com a metástase e ai a coisa fica feia galerinha então ó... geração de ondas de rádio bem simples hein? elétrons oscilantes em fios só isso utilização cara a grande imensa maioria é telecomunicação né? então rádio amador televisão rádio certo? é... comunicação por satélites vários né? vários tipos de empresas que usam satélites para se comunicar com a terra usam ondas de rádio para fazer essa comunicação então 99% de telecomunicação mas como eu acabei de falar existem ainda muitos estudos sendo utilizados por exemplo ondas de rádio estão sendo utilizadas para tentar estimular o cérebro humano à distância ver se eu consigo usando ondas de rádio atingir uma parte do cérebro do cara e estimular essa parte a funcionar mais ou menos né? então tem uma série de ondas estudos sendo feitos hoje agora para tentar desvendar mais aplicações para as ondas de rádio o Nextel é um pequeno transmissor no caso de ondas de rádio então? na verdade cara é... esses... os aparelhos os nossos aparelhos celulares eles usam onda de rádio o tempo inteiro é... alguns aparelhos inclusive quando tu liga o teu bluetooth por exemplo ele passa a funcionar em microondas olha que legal o bluetooth é microondas o wi-fi é microondas o i-max é microondas ou seja como elas são muito parecidas elas tem praticamente a mesma aplicação certo? aliás como é que surgiu mesmo microondas? lembra dessa? tanque de guerra o cara querendo fazer uma câmera de visão noturna que não fosse por infravermelho porque por infravermelho qualquer outro tanque captaria ele aí ele é assim vou fazer uma câmera que capte microondas gero as microondas faço elas bater no cor nos corpos quando as microondas refletirem eu capto elas e faço uma imagem certo? e aí o cara foi fazer o último teste estava tudo funcionando desligou as luzes do... do laboratório o cara foi pra frente do tanque de guerra pediu pro colega do laboratório testar o equipamento dele aí ele foi lá pô perfeito tô te vendo com perfeição e tal ah que beleza hora do lanche foram tomar o café o cara pegou o chocolate que estava no bolso e aí ele pô o chocolate está todo derretido cara e ele estava na hora condicionado e ele é engenheiro ele não admitiu o chocolate não podia estar derretido ele já tinha feito aquilo lá várias vezes na vida dele o chocolate nunca estava derretido então ele assim a porcaria do chocolate derreteu tem alguma coisa errada alguma fonte de energia atacou o meu chocolate ele voltou pro laboratório repetiu a experiência e viu que a fonte de luz de microondas que ele estava usando estava esquentando o chocolate olha que loucura e aí ele fez um estudo um pouco mais aprofundado e olha a coincidência que gerou o teu aparelho de microondas ele naquele dia usou uma frequência de microondas que coincidia com a frequência de oscilação da molécula de água lembra que todo átomo vibra oscila e cada corpo tem a sua frequência natural de vibração a molécula de H2O ela tem uma frequência própria de vibração dela como o cara usou uma microondas que tinha exatamente a frequência da molécula da água a molécula de água entrou em e começou a oscilar que nem uma louca lá dentro do chocolate e por atrito esquentou o chocolate do cara aí ele percebeu caramba então eu posso usar microondas para aquecer objetos que tenham água certo? mais alguns anos tinha o primeiro protótipo de forno de microondas certo? que hoje todos nós usamos na nossa casa e é algo que aconteceu ontem nos laboratórios ontem do ponto de vista histórico certo? tudo que tem 100 anos aconteceu ontem então isso foi a de ontem pessoal microondas é irmã de ondas de rádio só que o fio não consegue suportar o elétron oscilando tão rapidamente aí eu preciso construir algo que aceite essa oscilação de elétron mais veloz para gerar ondas com maior frequência válvulas eletrônicas especialmente desenvolvidas para isso então a geração é diferente posso ter a mesma frequência uma gerada no fio e a outra gerada em válvula eletrônica elas vão ter assinaturas levemente diferentes como essas a maioria delas tem frequência maior com frequência maior eu posso passar mais informação com o passar do tempo então mais modernamente os satélites usam microondas para descobrir a tua terra assim eu consigo passar um canal em alta definição e não um canal normal usando ondas e rádio certo? então a gente usa microondas porque como a frequência aumenta dá de passar mais informação então a qualidade melhora certo? é isso aí então ótima aplicação telecomunicação aquecimento quando eu falo aquecimento eu estou pensando no aquecimento doméstico aí né? porque existem formas industriais de microondas com aplicações diversas desde torrar os teus salgadinhos certo? até aquecer substâncias para outros processos posteriores então a aplicação industrial é bem disseminada no microondas a aplicação bélica acabei de citar que começou com a aplicação bélica né? aliás grande grande parte das coisas que tu usa no teu dia a dia né? acaba vindo de guerras né? que loucura né cara? desenvolvimento em guerras né? isso te fale do Fusca aí que eu já citei para vocês algumas vezes né? que é uma obra de arte é do Porsche né? do engenheiro Porsche é encomendada pelo Hitler né? que é realmente impressionante o meu pai se descobriu uma gaiola velha né? com um motor lá 78 todo destruído e aí ele falou tá eu comprei aí para a gente se divertir e ver se pega é olhinho com o motor parece que deve pegar o motor mas só por via das dúvidas né? aí morreu tudo em oxidado em ferrojado peguei uma lixa lixei os contatinhos até hoje funcionando incrível certo? então é inacreditável né? como é da para perceber que é uma máquina de guerra para funcionar nas piores condições né? inacreditável por isso que a gente vê aí fusquinha funcionando né? e que é 68 fusquinha ah já identificasse o motor não é só estou trocando óleo completo óleo nem troca óleo né? bota mais óleo no carro só que o carro vai consumindo óleo e está até aí funcionando né? aí ele pega um carro novo né? um carro novo 2008 acabou estragou esse dia eu fiquei na mão um carro novo incrível né? estou com saudade do meu trator galerinha olha só microondas microondas então aplicação um pouco a mais do que as ondas de rádio a geração levemente diferente um pouco mais frequência então um pouco mais de energia professor eu uso o meu microondas o meu bluetooth e não é que meu microondas não me aquece o aparelho fica aquecido mais pela utilização da bateria tá gente? a utilização da bateria que gera o aquecimento do aparelho aquela microondas não vai te aquecer não vai estourar pipoca como alguns falam né? no youtube porque a frequência é diferente já que a frequência é diferente ela vai passar pela molécula d'água sem fazê-la entrar em ressonância então é seguro usar aparelhos que usem microondas que não seja para aquecer sem problema nenhum professor mas 70% do corpo é água né? sim e como é que aqueceu o cara junto? só um xambalate pois é aqueceu o cara tem toda razão só que o nosso corpo ele tem mecanismos de controle de temperatura então ele deve estar numa transpiradinha de nada deve ter se sentido um pouco incômodo entendeu? e isso o corpo não se deu conta de regular né? porque nós temos processos químicos ocorrendo a toda hora no corpo que mudam de intensidade então o corpo tem seus mecanismos de controle de temperatura ele joga o corpo mais pra dentro do corpo joga o sangue mais pra dentro do corpo joga o sangue mais pra fora do corpo pra tentar controlar a perda de calor pela pele certo? joga a sudorese na pele ou bloqueia ela pra que tu transpire perdendo um pouco mais de calor né? o corpo humano é uma máquina impressionantemente equilibrada eu fico impressionado mesmo quando eu vejo pessoas que não tem o mínimo de cuidado com a saúde né? que moram em situações absolutamente deploráveis e mesmo assim conseguem viver até uma certidade lógico não conseguem atingir tanta longevidade de outras pessoas são as pessoas que tem melhor coisa de vida mas eu fico impressionado com a resistência do corpo humano nós temos uma criatura que mora aqui perto né? que mostra isso né? como o corpo humano é resistente e gueta é... absurdos com ele né? certo? é... uso abusivo de drogas dormir ao relento é... sujeira e mesmo assim o corpo humano dá conta de combater essas infecções e vai sobrevivendo né? é uma máquina incrível galerinha é... utilização de microondas já foi? toque infravermelho agora galera infravermelho é importante lembrar que todo o corpo emite infravermelho o tempo inteiro então quer dizer que a geração do infravermelho tem a ver com o próprio átomo com a própria existência do átomo como é que é a estrutura do átomo mesmo modernamente conhecida? núcleo onde moram? nêutrons prótons e nêutrons prótons e nêutrons sem carga é... isso e em volta, gigantesco a eletrosfera onde tem os elétrons negativos isso, negativos girando em altíssima velocidade não é isso? cada um na sua estrada cada um na sua região no seu orbital não é? e como uma cebola cheia de casca os átomos mais completos tem camadas onde os átomos se organizam beleza então peraí já que o elétron está oscilando quando ele vai fazer a curva dele ele é uma mini corrente elétrica ele é uma carga em movimento e corrente elétrica gera e tem um girando para um lado e se aquele orbital estiver completo tem um girando no sentido? oposto e como cada maldito elétron gera uma radiação gera né? uma radiaçãozinha eletromagnética própria a mistura dessas dessas várias radiações desses vários elétrons gerando suas várias radiações faz o átomo expelir uma luz que dá de identificar o átomo ou seja se eu pegar a luz a luz né? que a gente não enxerga a radiação infravermelha que sai de um átomo e estudar ela eu consigo dizer que átomo é que está emitindo ela cara olha que loucura certo? então com a radiação emitida por um átomo eu consigo definir que tipo de átomo emitiu ela é por isso que a gente conhece as composições das estrelas né? a gente já foi até uma estrela e pegou um pedaço dela para analisar no laboratório mas a gente pega uma estrela e diz aquela ali tem 10% de ferro 70% de hidrogênio 25% de hélio e assim por diante só porque a gente pega a luz que vem daquela estrela não só a luz visível como a infravermelha também decompõe no laboratório inicialmente com prismas mesmo prisma ótico faz a refração decompõe e analisa cada pedacinho da luz emitida com isso a gente consegue detectar os átomos que tem lá dentro olha que loucura certo? espectrômetro de massa é assim que funciona o espectrômetro de massa pega um pedaço da tua unha certo? bota lá no espectrômetro e diga o que tu comeu nos últimos 5 anos diga o que droga tu usou nos últimos 5 anos uma vez só uma um tequinho tá lá na tua unha traços de cocaína dá pra dizer quando foi hã? legal hein cara certo? loucura hein? dá pra dizer se tu come sucrilhos ou não se a tua alimentação é baseada em milho ou não se esse milho foi processado industrialmente ou não caramba hein cara a tecnologia tá bizarra hein a gente pega um pedaço da coisa vaporiza essa coisa pega os átomos que tem ali mede a luz que esses átomos emitem e consegue identificar exatamente cada tipo de átomo e como tu é feito a tua alimentação né certo? o que compõe teu corpo foi o que tu botou pra dentro não é isso? tem traços das coisas no meio do teu corpo a unha é uma boa maneira de medir isso por que a unha professor? porque ela relativamente demora a crescer né a unha que tá na ponta que tá sendo cortada ela nasceu algum tempo atrás lá né certo? aí só tem um delayzinho ali né tem um atrasozinho aí precisa medir que parte da unha que tá analisando pra detectar quando o fenômeno ocorreu que legal ó galerinha então mais uma vez oscilação de elétrons radiação eletromagnética oscilação de elétrons em fio oscilação de elétrons em válvulas eletrônicas especiais oscilação de elétrons no próprio átomo então quer dizer que os átomos estão emitindo radiação o tempo inteiro e não só emitindo porque se eu tô emitindo energia e não recebo o que acontece com um corpo que emite mais energia do que recebe? esfria esfria, esfria, esfria e chega no zero Kelvin não é isso? então se a cadeira está emitindo radiação agora como eu te falei por... por... por infravermelho então e ela não está esfriando é porque também deve ter infravermelho do resto dos corpos que estão sendo emitidos e parte que tá sendo absorvida e isso acaba se equilibrando então tá todo o corpo emite infravermelho todo o tempo isso é importantíssimo de lembrar só pararia de emitir infravermelho se atingisse o zero Kelvin e em laboratório a gente só consegue atingir o 0,0000002 Kelvin ou seja, o átomo ainda sobra uma uma oscilaçãozinha mínima do elétron uma radiaçãozinha mínima ainda sendo cuspida no interior desse átomo utilização bom, a natureza faz com que os corpos emitam o infravermelho o tempo inteiro então já que o corpo está emitindo o infravermelho e o meu olho não capta eu posso fazer uma máquina que capte esse infravermelho e me faça enxergar melhor faça enxergar coisas que não estou vendo infravermelho também são chamadas de ondas de calor ou seja, eu posso ver como é que está o calor distribuindo na sala usando uma câmera de infravermelho você já deve ter visto na TV o cara pega a camerazinha é uma câmera convencional só liga o infravermelho dela e aí você aponta lá e consegue determinar a temperatura da região sem nem encostar no objeto fornos industriais tem que medir assim o forno está lá a 3000 graus não dá para botar um termômetro lá derreter o termômetro então você usa um termômetro que mede pela radiação emitida pelo forno certo? legal aliás tem aquela ideia bem legal para ver se o teu aparelho se o teu controle remoto está funcionando se a pilha acabou ou se ele está estragado certo? é sempre a dúvida será que eu troco a pilha ou será que realmente estragou o que está acontecendo ou será que é a TV então tu pega o teu aparelho de controle remoto que funciona por infravermelho ou seja, tu aponta para o teu olho aquela lâmpada liga a lâmpada que tu não enxerga a lâmpada funcionando certo? já viu que tem uma lâmpadazinha na ponta do controle? aí pega a tua câmera fotográfica pode ser do celular aponta a câmera para o controle e aperta o botão então a câmera enxerga aquela luzinha acendendo teu olho não enxerga mas a câmera enxerga faz hoje em casa mas tu tem que parar certo? então entendesse? ligar essa câmera do celular pode ser a fotográfica não precisa de ser de filmar beleza? vai tirar uma foto a ponta do controle da tua TV só que antes de tirar a foto tu aperta o botãozinho do controle certo? com o olho a olho nu tu não vê a lâmpada brilhar com a câmera do celular tu vê a lâmpada brilhar certo? porque ela capta um pouco de infravermelho e teu olho não beleza? faz o teste de hoje vai ser bem divertido e vai ser didático vai se lembrar disso que as cameras fotográficas podem captar coisas que o olho humano não capta já viu aquela foto? olha que foto linda e tu nunca viu aquilo na realidade né? porque a máquina captou coisas que teu olho não captou aí ela amplia e deixa a realidade mais viva na tua frente e impressiona utilização então de infravermelho já que infravermelho é chamado de onda de calor e a gente sente esse calor aqui das pessoas né? se industrialmente eu gerar um monte um monte de infravermelho eu posso esquentar as coisas então existem vários formas industriais que funcionam na faixa do infravermelho aplicação médica como a radiação infravermelho aumenta a temperatura faz com que os vasos geralmente se dilatem na região onde recebeu então tu tá com uma inflamação no ombro por si ai meu Deus ai tu vai lá no fisioterapeuta ele vai colocar luz infravermelho fazer banho de luz infravermelho pra estimular a circulação sanguínea na região e melhorar né? a velocidade de cura câmeras de visão noturna e ai quando eu falo câmeras de visão noturna podemos pensar tanto em aplicações domésticas né? contra bandidos certo? como aplicações bélicas né? que são bastante grandes né? eu sempre lembro do filminho do Rambo né? ele com binóculos ele vê lá os caras né? ó ele mata todo mundo beleza infravermelho galerinha depois do infravermelho a gente cai na parte da luz que é a parte da radiação eletromagnética que a gente pode enxergar que sensibiliza a retina e olha só elétrons excitados retornando ao orbital de origem o que é isso? os átomos do meu corpo nesse momento estão recebendo uma radiação eletromagnética a luz beleza? quando esse fóton bate num elétron do meu corpo esse elétron estava orbitando feliz e contente no seu orbital na sua estrada ele vai lá e recebe uma pancada em cima da cabeça do outro fóton a partícula o que vai acontecer se ele recebeu essa pancada no momento em que ele estava girando naquele sentido e ele recebeu a pancada naquele sentido vai absorver mais energia vai absorver mais energia vai aumentar de velocidade só que aquela estrada em que ele está aquele orbital onde ele gira só admite uma certa patamar de velocidade que nem na Europa organizadinha se tu quiser andar 200 por hora vai pra pista da esquerda beleza? então o elétron recebeu uma pancada começou a orbitar mais rapidamente e foi para um orbital mais externo uma autopista onde permite uma velocidade maior beleza? só que aí logo depois é uma delícia sair de casa né é muito bom mas voltar pra casa é muito gostoso né então passou 5 dias fora de casa o retorno pra casa é muito bom o elétron é mais ou menos como tu ele saiu do orbital dele está fora de casa ele quer voltar pra casa dele certo? quando ele retorna pra casa dele a gente tem que liberar aquela energia que ele recebeu na pancada do fóton ele libera o fóton ele recebeu o fóton de energia ele libera o fóton de novo quando ele volta pra casa dele até porque a energia não se cria a energia não desaparece ela só se transforma ela se conserva não é isso? então quando o cara estava excitado e voltou pra casa dele ele libera a luz essa luz é que tu vê saindo de mim beleza? esse fóton que tu está enxergando saindo de mim ele teve origem ali né o fóton que sai da lâmpada bateu no átomo do meu corpo estimulou o elétron a orbitar mais externamente quando ele retorna costa o fóton só que são isso ocorre zilhões de vezes por segundo em cada átomo meu né certo? é uma coisa muito rápida e por isso a gente não tem sensação de a luz estar tremulando né temeluzente ou algo desse tipo a gente vê a visão bonitinha porque é um fenômeno muito rápido mais uma vez então luz infravermelho tem ideias parecidas só que essa oscilação de elétrons é do próprio orbital natural do elétron não precisa sair da casa dele é do próprio orbital de origem dele e a luz é quando ele foi estimulado e está voltando pra casinha ele libera o fóton de energia e ultravioleta professor? a mesma coisa que luz exatamente a mesma coisa que luz só que são orbitais mais internos e já que são orbitais mais internos ele tem mais energias envolvidas e aí a radiação emitida tem um pouquinho maior de frequência certo? é geração de luz ultravioleta é praticamente idêntica todas vêm do retorno do fóton para o orbital de origem certo? uma coisa que eu não citei e vale a pena pelo menos comentar ondas de rádio pessoal como eu falei o lambda da onda de rádio vai de 30 km até 3 metros aproximadamente não dá pra fazer uma com 31 km? dá certo? dá pra fazer tem experiências sendo feitas com isso mas tecnicamente hoje se admite ondas de rádio com até 30 km de lâmina e vai até quanto professor? até 3 de 3 metros de lâmina até 3 km olha que loucura bom vale lembrar que as ondas curtas certo? as ondas AM elas são refletidas pela ionosfera já que elas são refletidas pela ionosfera quando tu emite uma onda AM ela bate na ionosfera reflete bate no chão reflete bate na ionosfera e pode atravessar o planeta todo beleza? as ondas de maior frequência elas na verdade atravessam a atmosfera como se a atmosfera fosse transparente certo? e pode até ser absorvida uma parte da atmosfera por isso ondas FM elas não podem ser captadas em distâncias muito grandes da estação transmissora beleza? tá indo pra Camboriú já para de pegar as rádios aqui de Floripa não é isso? aí tem que trocar de estação pra poder continuar escutando a rádio beleza? AM não ela tem pior qualidade porque a frequência é menor certo? só que ela tem maior alcance em função de ser refletida na parte alta da atmosfera na ionosfera é... quando eu falo em microondas eu posso imaginar que o λ vai de 3 metros que é onde parou certo? até os 3 micrometros até os 3 micrometros já ficou perdão até 3 milímetros já ficou bem pequenininha por isso o micro né? certo? quando eu falo de infravermelho aí sim eu já estou entrando na faixa do micrometro 10 na menos 6 metros quando eu falo em luz galera é de 400 nanometro a 750 nanometro o que é nano? menos 9 10 na menos 9 tá ainda menor beleza? na ultravioleta de 3000 angstrom a 40 angstrom 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 é uma unidade que não faz parte do sistema decimal ela é 10 na menos 10 certo? é uma unidade criada por um cientista para medir partículas do tamanho do átomo lá e medir o interior do átomo angstrom beleza? e na próxima aula eu vou finalizar além de uma revisãozinha rápida faladas que estão faltando raios x e raios gama certo? vamos terminar falando disso e falar um pouquinho também das frequências depois eu vou citar um pouquinho das frequências se bem que rádio tu faz parte do dia a dia né? os teus rádio lá faltam até quanto? mais ou menos? uns 100 megahertz é isso? certo? então vai de alguns kilohertz até uns 100 megahertz quando a gente passa muito de 100 megahertz 1000 megahertz a gente já pode estar falando de microondas certo? é isso aí daqui a pouco a gente continua galerinha muito obrigado pela paciência e pela atenção